E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Provavelmente você já pode ter visto na aba Comunidade do canal, em que eu fui taxado em 300 reais comprando uma placa-mãe no AliExpress. Cola comigo, porque eu vou te ensinar o que eu fiz pra não pagar essa taxa. Em meados de 2020, havia um grande guerreiro. Um guerreiro tão poderoso que seus feitos ecoaram rapidamente, através das grandes massas, as pessoas chamavam ele de O Intachável, mas para as pessoas que de fato conheciam os feitos dele, o chamavam de PC do Fafá, o grande domador de dragões chineses. Durante muito tempo travou uma dura batalha contra um morto chamado Correios, mas o seu maior desafio começa agora. Será que ele vai conseguir sobreviver a essa batalha? Infelizmente, coitado de mim, eu fui pego pelos dementadores, os arrancadores de sonhos, que são os fiscais da Receita. Mas, ó, brincadeirinhas à parte, não vamos odiar os fiscais, eles só fazem o trabalho deles. A placa-mãe que eu comprei, eu paguei em torno de 73 dólares, e segundo a Receita, o meu produto custou cerca de 258 reais. Então, eu recebi uma taxa sob esse valor de 258 reais. Só que eu moro no estado de Minas Gerais, que cobra uma alíquota chamada ICMS. E essa alíquota do ICMS aqui em Minas Gerais é de 18% sob o valor do produto, mais 15 reais de taxa de serviços postais dos Correios. Só que é aí que a parada começa a ficar confusa, porque foi me cobrado 135 reais de ICMS. Eu sei que você deve estar pensando em que as contas não estão batendo, mas calma, eu já vou explicar que eu descobri porquê. Nisso, um inscrito daqui do canal, que tem o meu contato, me chamou e ele me disse que ele é servidor da Justiça Federal, e além disso, ele é professor de Direito Tributário. Então, ele poderia me ajudar com esse assunto. Falando nisso, eu preciso agradecer a ele, o nome dele é Thiago, muito obrigado mesmo. E ele me explicou o que estava acontecendo, por que as contas não estavam batendo. E ele me mostrou que, segundo a Instrução Normativa nº 96 da Receita Federal, por lei, o Ministério da Fazenda deve isentar de taxas produtos com valor abaixo de 50 dólares, podendo isentar de taxa produtos de até 100 dólares de valor. Ou seja, podendo, ela tem essa possibilidade de poder isentar de taxa. Mas a garantia mesmo, por lei, é abaixo de 50 dólares. E o Thiago me falou um pouco mais sobre a questão do ICMS. Por lei, o ICMS é calculado acima do valor do produto, mais o frete e mais a taxa de importação que foi cobrada de você. É um roubo do c... Sobre a questão da taxa, eu entrei meio que num dilema ético. Por quê? Uma vez que eu comprei o produto, eu sabia do risco de ser taxado. Mas eu não estava muito bem informado sobre que a taxa poderia ser tão alta assim por conta do ICMS. Eu não sabia que a base de cálculo era roubada desse jeito. Até porque não faz sentido. Então eu tinha três opções para não ter que arcar com essa taxa. A primeira era pedir uma revisão de tributos. Só que essa primeira, ela era perigosa por um seguinte. Acontece muito da gente comprar um produto da China e o vendedor declarar um valor diferente do que você pagou. Mesmo que seja um valor próximo. Quando você pede a revisão de tributos, há a possibilidade de um fiscal pedir para você o comprovante de pagamento do produto. E se esse comprovante não bater com o valor que foi declarado na lata da compra, pode ser que ainda leve uma multa. E a partir do momento que levou a multa, não tem como devolver o produto. Então você paga a multa e recebe o produto. Ou você não paga e sei lá o que vai acontecer com isso. Então eu descartei totalmente essa opção porque a maioria dos produtos que eu recebo, o vendedor não coloca mesmo o preço certo. A segunda opção era pagar essa taxa e depois que o produto chegasse, eu ia entrar com uma ação judicial. Só que depois do que o Tiago me falou, realmente está tudo dentro da lei. Então eu não tenho o que fazer. E eu tive que optar pela terceira opção. Não é legal para o vendedor, então por isso que eu fiquei muito pensativo, que seria fazer a devolução do produto. O consumidor brasileiro, quando ele faz uma compra da China, ele tem o direito de mandar essa compra retornar caso ele pare na fiscalização e não concorde com a taxa que ele recebeu. Isso sem pagar nada. Você só vai perder o dinheiro do frete que você investiu antes. Honestamente, eu não acho que a gente deveria recorrer a esse método sempre porque isso não é legal para os vendedores chineses. Torna desinteressante importar produtos aqui para o Brasil. Porém, é uma opção que o consumidor brasileiro tem. E do mesmo jeito que a gente sabe do nosso risco de ser taxado, ele também sabe que ao vender para o Brasil, ele tem o risco de receber uma devolução do produto. Então, gente, isso é capitalismo, está tudo dentro da lei, eu não fiz nada de errado, só que é claro que eu não vou abusar desse sistema. É importante mencionar que como você pediu a devolução do produto, se ocorrer de um produto for extraviado e não chegar para o vendedor, você corre o risco de não receber o seu dinheiro de volta. E sobre o pedido de devolução, a gente tem dois passos para fazer. Primeiro, você tem que pedir a devolução nos correios e depois entrar com uma disputa no AliExpress alegando que você quer devolver o pedido. Para ter uma prova para o AliExpress que eu tomei essa decisão, ou seja, que eu fui taxado e decidi devolver o pedido, eu filmei a tela do meu computador dentro do sistema dos correios enquanto eu fazia esse pedido. Então, assim, foi muito tranquilo, eu loguei com a minha conta lá e do lado da opção de fazer pagamento tem como você mandar devolver o pedido. Também funcionaria se eu tivesse feito prints disso e mandasse lá para o AliExpress, mas eu decidi filmar, eu acho que foi mais fácil, ficou mais claro. E para abrir essa disputa, eu fui lá no site do AliExpress, fui lá em cima do meu pedido, cliquei lá na opção de abrir disputa e coloquei que eu tive um problema com a entrega do produto para não pichar também a imagem do vendedor. Então, fui lá no Google Tradutor e de ter uma mensagem para ele traduzir para mim para inglês falando que eu recebi uma taxa muito alta e que eu não poderia pagar e abri a disputa pedindo reembolso total. Mandei minhas provas para lá e ficou tudo ok. No dia seguinte, o vendedor já havia aceitado a disputa, então o AliExpress pediu para eu mandar o código de rastreamento da devolução do pedido. Já que o produto já estava nos correios, é o mesmo código que você só manda de volta lá para o sistema do AliExpress e ficou tudo certo. A partir de agora, eu tenho que esperar o produto chegar para o vendedor. Se o produto chegar lá para o vendedor e ele não confirmar que recebeu o produto dentro de 30 dias, o próprio AliExpress vai me conceder o reembolso sem o vendedor ter que declarar nada. Se eu tiver algum problema com esse processo, eu volto a fazer um vídeo explicando o que rolou, mas eu acho que está tudo bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!